E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana do Diluff, o mod Gear 2nd que eu editei pra vocês aí do anime OniPice. Então vocês façam o download, adicionem os arquivos dentro do GTA 3.mg que vai estar lá na pasta. Vai ter um arquivo tutorial aí dos comandos também pra você apertar no teclado. Adiciona a pasta Models, os efeitos da fumaça que vai sair do corpo de Luff e os arquivos Cléo. Então pra ativar o mod, digitem no teclado a palavra Gear. Então vamos apertar aqui, escrever G-E-A-R. Guia 2nd ativado. Luff, e aparece o skin de Luff, bacaninha. Que tem até ele separado para skin selector, que eu já postei também, que tá aí. Muito bacana. Pode andar com ele de boa. Bacaninha aqui o skin de Luff. Já vou aproveitar, agora que eu lembrei de uma coisa. Esse cenário aqui, me apareceu por acaso aqui no meu GTA, que tem essa ponte aqui ó. Deixa eu mostrar a localização onde eu estou. Se eu não me engano, ele me apareceu quando eu instalei o navio de Luff, aquele barco que eu já postei. Então quem instalou, confirme se aparece esse mapa aqui, esse cenário. Pra mim saber se isso aqui é do navio. Porque eu removi o navio, eu fiz tanta edição aqui que eu não me lembro. Aqui não tem o navio de Luff, mas eu mantive esse pedaço aqui, que eu achei bacaninha. Então tá aí. Tá lá no meu blog, lá na página de poderes. Aqui, na mesma página desse aqui, vocês vão ver lá o navio lá. Então, pra ativar agora a transformação de Luff, segurem a tecla L de Luff e aperte G de Gears. Então, segura a L e aperte G. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, uns detalhes meio roxos, a pele mais avermelhada. Depende do NB Series também. Vai depender do que você tiver instalado no seu PC. Tá aí. Vai ficar soltando essa fumaça. Vai depender. Se você tiver animação de Luff, ela vai ficar certinha no corpo. Vai depender de cada animação que você tiver também. A animação que eu tô aqui é diferente. Aí tá aí, ó. Você anda. A fumaça acompanha. Bem bacaninha. Pra ficar bem realístico, ó. Se você quiser voltar ao normal com Luff, é só segurar a tecla L de novo. E apertar G também de novo, ó. Vamos voltar ao normal. Assim que acabar aquele áudio lá da musiquinha, ó. E ele volta ao normal, ó. Agora pra voltar ao CJ de novo. É só com o skin selector aqui, ó. Que você vem aqui e você aperta aqui, ó. Zero, zero, Nubo aqui, ó. Então, tá aí, ó. Pra se transformar de novo, é só segurar a L e apertar G. E aí E é isso aí, galera. Beleza? Então... Fui! Gamu, Gamu, no! Pistole! Ei, ei, baby. De todos os dias!